E aí galera, beleza? Hoje eu vou falar aqui do X1, não, X01S Smartwatch Android 5.1 Ele vem com sensor de batimento cardíaco, câmera de 720 HD, Bluetooth, Android, GPS, pedômetro, Wi-Fi, tem como acessar a loja da Play Store E 3G, pega chip de operadora, 3G Então, esse Smartwatch aqui, cara, é top É mesmo que você tenha um celular sendo um relógio Tá vendo aqui, a câmera dele fica aqui A tela dele é pequenininha, né? Minha mão fica manchando a tela O alto-falante é na pulseira aqui, ó Entendeu? Diz que é de couro, mas não é não Essa pulseira não é couro de verdade Ela é sintético E aqui é onde pega o carregador Eu vou falar o que tem de bom e o que tem de ruim nesse relógio Beleza? Então vamos ver aqui o que é que vem dentro da caixa Vem o carregador Você encaixa ele aqui, ó Ele é magnético Encaixa aqui Ele não sai, tá vendo? Qual a desvantagem desse sistema aqui? Essa parte aqui Quando você vai transpirando e tal Ela vai criando, tipo, vai pegando sujeira Aí para de carregar Você tem que vir e passar Uma borracha No contato Pra poder ele carregar Senão não carrega Ele fica sem carregar Você pensa que tá estragado E não tá estragado É que tá o contato sujo Você tem que vir aqui e limpar Aí vem O manualzinho dele aqui É um manual Colorido Vem um cartãozinho de garantia da loja E uma bateria extra Ele vem com duas baterias A bateria dele é boa Dura até acabar Bateria dura até acabar Só vem isso Então vou ligar ele aqui Pra vocês verem que ele funciona Segurou Aparece o logotipo Android O logotipo Android É lento assim mesmo Demora Porque esse relógio Estava guardado Eu não gosto muito de usar Pronto, ligou, né? Pode ver que até Pronto Ele vem aqui Essa primeira tela Você tá vendo aqui WhatsApp funciona normal Jogo Você pode instalar jogo O ruim é só que é o tamanho, né? Pra jogar É o tamanho de nada Eu instalei Sonic Instalei um monte de jogo Mas só que eu fui desinstalando Cut e Crush Ele tá meio leito Porque a câmera dele Eu uso muito Quando eu tô usando ele Eu uso muito a câmera Essa câmera aqui Pra filmar Como prova, sabe? Pronto O único problema É bom É porque é pequenininho demais É porque é muito importante Eu uso muito E aí Eu uso muito Eu uso muito E aí Eu uso muito Tá vendo aí? Joga normal. Aí vamos lá agora. Internet. Deixa eu ver se o Wi-Fi dele tá ligado. Tá ligado, tá vendo? Wi-Fi. Eu comprei uma câmera melhor que essa daqui. Tá uma desgraça. Tá ligado. Aí vamos aqui na Play Store. Tá vendo aí que já foi pra Play Store. Vamos agora pra internet. Esse é o navegador que vem nele. E tem ainda... Eu instalei o Chrome. Tá vendo aí? Tá vendo aí? O ruim é se você for participar dos comentários, meu amigo. Esse cara te chama ele inalfabeto. Porque qual é a maior desvantagem desse bicho? Pra você digitar. Olha o tamanho. Cara, eu tenho um dedo grande. Aí quando eu vou digitar, ó. É difícil acertar as letras. Câmera. Vou ligar a câmera dele aqui pra vocês verem. Ó. Câmera dele não é ruim. Tá vendo? Câmera dele é top. Outra coisa aqui que tem boa. O sensor de batimento dele. Onde é que tá? Aqui, ó. É no dedo aqui. Você coloca o dedo aqui. E aí. E aí. E aí. Você coloca o dedo aqui. E ele mede. Porque tem que... Toda vez tem que fazer. Eu não sei. Eu nunca usei isso aqui. Ó. Ele tá medindo agora. Na hora que ele for medir, eu saí. Ó. 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 O meu dedo é muito grande. É horrível fazer qualquer coisa. Ele pegou sem querer. Não sei como foi que eu perguntei. Ó. 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 Tá aí GPS. Funciona o GPS dele. Já usei já. Funciona. Tá vendo? Pronto. Essas vantagens dele. Música. Tem 8GB de memória. Tem 1GB de RAM. É. Quad-core. Processador de 1.3. Você faz tudo. Tudo, 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 tudo. É um telefone, cara. É um telefone. É muito bom. Esse aqui é muito bom. Nessa parte aqui, ele faz tudo. Cara, funciona perfeito. Filma. Tudo com qualidade. Você atende a ligação. Você atende a ligação, é boa. O áudio é bom. O único problema desse telefone é nessa parte aqui, ó. Do conector. E o acabamento dele também está começando a ficar feio. E o acabamento dele também está começando a ficar feio. E que funciona. E o acabamento dele também está começando a ficar feio. Esse aqui, pode comprar. Beleza? Quem gostou aí, meu irmão, deixa o like. E se você tem interesse em comprar o SmartWatch, esse aqui, se eu não me engano, foi 300 reais. Vale cada centavo. 300 reais por um telefone com câmera, com tudo. E onde você vai, chama a atenção, porque ele é muito bonito no braço. Está vendo aqui, ó. Vou tirar essa pulseira aqui. Ele é muito bonito no braço, está vendo? Chama a atenção onde você vai. Sim, esqueci de falar do mostrador. Ó, para trocar o mostrador é fácil demais, ó. Clicou aqui, ó. Tem vários. Eu gosto muito desse. Caramba, saí da tela. Eu gosto muito desse mostrador aqui, ó. É o que eu uso mais, é esse. E tem esse clássico aqui, ó. Também gosto desse. Parece um relógio de verdade, está vendo? É isso aí. Pode comprar esse aqui, que esse aqui eu garanto. Esse é top. Já faz tempo que eu tenho. Eu estava, faz tempo que eu fiz um box dele. Era na minha outra conta, perdi já. Eu vou até ver se tem um vídeo para colocar o box de volta. Ah, mas para usar, esse aqui está aprovado. Valeu o dinheiro que eu paguei. Beleza? Fica um abraço aí.